Está no ar mais um giro dos famosos! Me diz uma coisa, quanto vale um tufo de cabelo? É, isso mesmo, um tufo de cabelo. Pode parecer bobagem, mas tem gente que leva isso a sério e é capaz de desembolsar milhares de dólares para ter uma mecha de cabelo do artista ou celebridade preferida. Para começar, o guerrilheiro Che Guevara. Um americano pagou a bagatela de 100 mil dólares por mechas do líder argentino. O comprador pretende expor em sua loja os objetos leiloados. Os objetos pertenciam ao ex-agente da companhia Gustavo Vilouto, que foi assessor da missão de detecção e captura de Guevara na Serra da Bolívia. Elvis Presley também teve as madeixas leiloadas. O leilão atraiu centenas de participantes que, entre outras peças, adquiriram uma mecha de cabelo do artista por cento e quinze mil dólares. Ao todo, mais de cento e cinquenta objetos que pertenceram ao ex-presidente de um fã-clube de Elvis foram leiloados. Quando a Beatlemania começou, na década de 1960, a música pop nunca mais foi a mesma, como tão poucos seriam os penteados depois que os jovens adotaram em massa o famoso corte Moptop, do grupo britânico. Agora, um apostador comprou por trinta e cinco mil dólares em um leilão uma mecha de cabelo real de John Lennon, cortada com tesouras, em 1966, durante a preparação para um filme. Lennon interpretou o papel do soldado Gripweed, para o qual usou publicamente pela primeira vez os míticos óculos redondos, que mais tarde se tornariam uma de suas marcas mais características. Se você acha que somente as celebridades que passaram dessa pra melhor têm cabelo leiloado, está enganado. Justin Bieber é a prova viva disso. O adolescente que foi descoberto pela indústria fonográfica, graças aos vídeos caseiros que sua mãe postava no YouTube, apareceu posteriormente em um programa e aceitou doar parte de sua famosa franja à apresentadora. A mecha rendeu 40 mil dólares, acredita? Na Nova Zelândia, um leilão de bens associados à figura de Napoleão Bonaparte, ex-imperador francês, arrecadou uma boa quantia em dinheiro. O item mais esquisito a ser leiloado foi uma mecha do cabelo de Napoleão cortada em 1821. O lance dado pela mecha de Napoleão foi de 13 mil dólares. O Giro dos Famosos fica por aqui, de volta semana que vem. Até lá! Sous-titrage Sociedade